Por que se tornar um terapeuta tântrico? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. Ao meu ver, existem três motivos principais para uma pessoa querer se tornar terapeuta tântrico. O primeiro motivo é pela sua transformação. Então, o terapeuta tântrico é aquela pessoa que ou passou por uma transformação no tantra e daí quis fazer a formação, porque passou pela transformação. Ou, que é muito comum eu vejo na formação de terapeuta, pessoas que vêm para a formação de terapeuta porque estão buscando essa transformação. Porque ouviram de outras pessoas o quanto o tantra é transformador e elas querem vivenciar essa transformação. Então, elas vêm para a formação para passar por essa transformação. Inclusive, se você tem interesse em passar por essa transformação, eu estou com as inscrições abertas para a próxima turma da formação potência sensorial. A próxima turma vai começar no mês de agosto, dia 16 de agosto. É um encontro por mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Um final de semana. Há uma cidade aqui no interior de São Paulo, já incluso hospedagem, alimentação. Vou deixar aqui na tela o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp. Pode entrar em contato para maiores informações. E o link para se inscrever na formação com todas as datas e o valor, né? Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Então, o primeiro motivo para alguém querer se tornar terapeuta tântrico é pela transformação. Ou porque vivenciou já a transformação, ou porque deseja vivenciar essa transformação. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo para alguém querer se tornar terapeuta tântrico é porque essa transformação, ela é tão incrível que você quer que o mundo todo passe por essa transformação. Você quer ser um agente dessa transformação. Então, o segundo motivo é para se transformar um agente dessa transformação, para contribuir com a transformação de outras pessoas, tá? Então, esse é o segundo motivo para alguém querer se tornar terapeuta tântrico. E o terceiro motivo para se tornar terapeuta tântrico é porque é uma profissão muito bem remunerada, tá? Então, é muito importante que, além de estarmos alinhados com um propósito, que nós sejamos bem remunerados, que nós podemos trabalhar de uma forma que a gente possa se sustentar, investir no nosso desenvolvimento pessoal. E o tantra, ele é uma profissão que vai nos beneficiar nesse sentido. É uma carreira muito bem remunerada, tá? Então, esses são os três principais motivos para atuar como terapeuta tântrico. Acredito que, se não houver o primeiro e o segundo motivo, né? Que a pessoa realmente passar por esse processo de transformação na própria pele, e ela tiver esse desejo de contribuir com a transformação, não faz muito sentido uma pessoa atuar como terapeuta tântrico, né? De repente, só pela questão financeira. Então, é importante que a pessoa tenha esse desejo de contribuição. E é muito difícil, né? A pessoa passar por essa transformação e não querer compartilhar. Então, todo mundo que vivencia o tantra se apaixona. Eu falo que é um caminho sem volta, né? Você passa por essa transformação e ou você vai querer contribuir com outras pessoas atuando como terapeuta, ou vai querer contribuir compartilhando para as pessoas o quanto que o tantra é incrível, para que mais pessoas vivenciem, né? O tantra, essa ferramenta que é transformadora, tanto no âmbito sexual quanto no âmbito emocional, ok? Bom, é isso. Link para a formação de terapeuta. As inscrições estão abertas e essa semana estou com valor promocional somente essa semana. Então, aproveita para se inscrever ainda hoje. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e aqui na tela está aparecendo o meu contato. Se você tiver qualquer dúvida sobre tantra ou sobre a formação de terapeutas, a formação potência sensorial, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!